Gravação iniciada. Bom, dando continuidade à nossa sessão da parte da manhã do dia 5 de agosto, 5 de agosto, 6 de agosto, desculpa, 6 de agosto, na parte da manhã, já estamos no último dia, vamos recomeçar com o processo número 61, também de relatoria da conselheira Adeli, a recorrente é Ferte Verde, e a interessada é a Fazenda Nacional. Por favor, conselheira, só destaco a palavra. Só um minutinho, esqueci de colocar na pasta também, se quiser chamar, na verdade está aqui. A doutora Jamélia e Viviane, vocês precisam da minuta? Não precisa mais não, obrigada, já restabeleci. Só mais um minutinho. Adeli, então vou passar para o 62, a doutora Lívia, a gente já ganha tempo. Doutora Lívia, pode, então se ela está com a palavra, é o Gênesis Empreendimento Recorrente, interessado em fazer um nacional. Vamos passar para o seu julgamento, então. Doutora Adeli? É só um minutinho que a doutora Adeli, ela mostrou a imagem. Ah, tá, ok. Pode começar, doutora Lívia. Obrigada. Então, é recurso do sujeito passivo, em fase do acordo 101 de 2018, da turma extraordinária da primeira sessão, reproduz o emento. O sujeito passivo alega em seu recurso que a DCTF não é o único documento capaz de comprovar o direito do histórico, podendo ser esse comprovado por outras provas apresentadas e indica divergência em relação a dois paradigmas. Requer, afinal, conhecimento do provimento de recurso para que seja anulado o acordo no recorrido e outro seja proferido em seu lugar com análise das provas colacionadas, MPJ, balancetes e, afinal, homologação da compensação. Caso não seja acolhida a pretensão de anulação da decisão, seja analisada e tida por suficiente a prova constante dos autos para homologação da compensação e requer sustentação oral na data do julgamento. Em 2 de agosto, o presidente da Câmara do segmento de recurso especial transcreva aqui o trecho do despacho. Ele traz as emendas e os trechos dos paradigmas e a análise. A Fazenda apresenta contrasões em que questiona exclusivamente o mérito do recurso. Observa só que os processos que estão apensos a isso, são quatro apensos, mas sem decisão. Esse aqui é o único que tem acordo. Já passando ao voto, o recurso que está investido, a questão é bem recorrente aqui, adota as agências do presidente de Câmara para conhecimento. No mérito, então, o mérito é definir se o direito creditório informado na DECOMP deve ser provado exclusivamente com base na DCTF, ou sim, se alegando erros de preenchimento dessa última, tal direito pode ser comprovado por meio de outros instrumentos, tais como a DPJ e a cópia da estrutura de contato. No caso dos autos, em 2006, o sujeito passivo apresentou DECOMP pretendendo compensar débitos de suas responsabilidades com créditos, pagamentos indevidos e efetuados em 2002. Em 2008, o despacho de tesouro foi proferido, não logando a compensação, sob a justificativa de pagamento foi integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte, não restando crédito disponível. Aí, o sujeito passivo apresentou a manifestação de conformidade, aí ele informa que apurou equívoco na apuração de RCS em 2002, e deixou de apresentar a DCTF retificadora na época própria, observando que em 2008 ele já estava impossibilitado de fazê-lo, então, que ele não poderia nem se recompô desse erro, alega que preenche a DCTF retificadora para corrigir a falha, sem entregar, porque ele não conseguiu, e requer a homologação da DCTF retificadora, isso ele requeriu na manifestação de conformidade. E apresenta a cópia dos balancetes, e a razão do IPJ a fim de comprovar o erro de preenchimento. O voto condutor da cópia dos recorridos seguiu a DRJ, que já, entendendo ter sido correta, não homologação da compensação, aceitando só a DCTF, não aceitando os outros documentos. Então, desde o começo, a questão foi, deve-te não estar na DCTF, não vou nem analisar o que você está querendo me dizer. A fazenda, na contrária, sustenta a manutenção da decisão recorrida, afirmando que não se pode admitir que um suposto crédito não informado à administração tributária, até a ciência do espaço de decisório, que negou a homologação da compensação, seja admitido em momentos tão tardios do processo. Aí eu falando, com a devida licença, compreendo que o IPJ merece reforma, isso porque ele parte de premissas equivocadas, em especial a de que até a ciência do espaço de decisório, o suposto crédito nunca teria sido informado à administração, que é o que a fazenda fala nas contrarrazões. Na verdade, já no momento da prolação do despacho de decisório, a autoridade de decisório estava diante de informações divergentes constantes de DCTF e do IPJ, ambas nos seus registros. Esclareço aqui o trecho do voto do conselheiro Luiz Augusto, em 41-002941, em que ele fala que a DCTF é a declaração que tem efeito de confissão de dívida, mas é na do IPJ que se apura os tributos, e por isso ela teria uma maior... E aí que se apura os erros, né, quando se vai fazer a decisão da IPJ, e já com hipótese de balanço de auditorias, enfim, todas as comprovas de apuração, que a revisão da apuração é feita por ocasião dessas declarações. Aí ele afirma que a análise do SPRD Comp deveria realizar o batimento de todas as declarações, a prática é semelhante ao que a receita realiza no sistema de revisão interna, quando a partir de divergência... Então, quando a receita divergência de DCTF e do IPJ, em revisão interna, ela pergunta para o contribuinte. Em perder comp, por que não? E aí ele coloca isso nesse voto dele, eu achei bem interessante. Então, de fato, muito embora o juiz de paz se devesse ter efetuado a reedificação da DCTF, quando verificou o erro, o fato é que o descumprimento dessa obrigação acessória não pode ser já como penalidade a perda do crédito. Coloco aqui, então, é o trecho padrão de voto de que... E aqui é um despacho decisório eletrônico, fez só o cruzamento eletrônico, e desde o começo, só o que tem se falado é. Se você não retificou a DCTF, eu não vou analisar o que você tem a dizer. Então, coloco... Transcreva o parecer com o ZIT2, que fala que não é impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PEDECOMP, a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo que esteja impedido de fazê-lo em decorrência de alguma restrição, não impede que o crédito informado da PEDECOMP ainda não decaído seja comprovado por outros meios. Assim, desde 2015, a própria Receita Federal aceitaria esse tipo de comprovação. Essa turma votou essa questão no acórdão 004877 em junho de 2020. Prevalecerá as razões de decidir da conselheira Edeli, em que ela cita na declaração de voto os trechos do voto dela no 101-00536, reproduzo esses trechos aqui, que é questão de fato de contribuir de não ter retificada a DCTF e não impede a análise do direito creditório. Transcreva a emenda do 004877 que é emenda, inclusive, que eu adoto para esse julgado. Então, a ausência de justificação da DCTF não pode servir de opção na análise do direito creditório quando as informações constantes de tal declaração estejam em divergência das trechadas em DPJ antes do despacho decisório e o contribuinte baseia nessa última existência do indébito. No caso, observa que o pedido da recorrente fala emulação da cota recorrida para que outros sejam proferidos de julgar com a análise das provas e, alternativamente, a homologação da compensação. Observe que o direito creditório nunca foi analisado nas presentes aulas, já que desde o início se negou a analisar, com base na ausência de justificação da DCTF, não compreendo como pertinente analisar esses documentos de forma inaugural aqui na Câmara Superior. Então, uma vez superado o óbvio que impediu a análise do direito creditório e para evitar a suspensão de instância, eu compreendo adequados o retorno dos atos ADRF, aquela, seguindo a orientação, acho que da Amélia, a orientação mais nova que temos no colegiado, para que essa efecha uma... E, nesse caso aqui, porque nunca foi analisado mesmo, para que o ADRF examine o direito creditório declarado a DCOM e o processo siga a partir daí, novamente. Então, do provimento parcial recorrente do contribuído por retorno dos atos ADRF, para a análise da compensação declarada em DCOM. Ok. e a conselheira Adeli quer dar uma palavra. Por favor, conselheira. Só para circunstanciar, especialmente em razão da emenda, eu acho que pode ficar alguma... pode ficar confuso, né, para quem vê essas decisões no seu total, né, porque nós tivemos a discussão que estávamos tendo no PROMEX, né, que tivemos no SOL. Então, é importante circunstanciar que aqueles casos, eles chegam à Câmara Superior após uma análise, né, da turma ordinária que analisa a DIPJ em confronto com o DCTF e reconhece o direito creditório. Então, o processo sobe com a análise de direito creditório sob esses parâmetros e a discussão é se esses parâmetros, se essa prova é suficiente para reconhecimento. Aqui, quando vem para a emenda essa afirmação não subsiste o ato de não homologação de competição que deixa de ter em conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito para ser vende a DIPJ e que confirma a existência do indébito informando na DECOMP, é como se a gente tivesse decidido naqueles casos. Então, e não é aqui, porque o processo chega aqui com objeções da DRJ e da turma ordinária à análise dessas provas. Então, como aqui na Câmara Superior, embora eu, Caio, tenhamos o entendimento de que não pode subsistir esse ato de não homologação quando o indébito está evidenciado em DIPJ, embora tenhamos, eu não sei o posicionamento do Caio quanto à reflexão prática, mas eu, embora tenha esse entendimento, aqui na Câmara Superior eu não posso fazer essa análise de prova e afirmar isso que está na emenda. então, essa condição, eu concordo com a citação no voto, daquela argumentação que nós entendemos nesse sentido, que permite as pessoas divergirem e voltarem pelas conclusões, mas eu acho que essa referência na emenda induz uma situação que não é a dos autos, é como se a gente estivesse analisando prova aqui, eu acho que não é o caso, não podemos fazer isso, então, a aplicação daquele entendimento, na minha percepção, ela não pode ser total e quando, nessas circunstâncias, eu concordo que o processo tem que voltar para a análise da DRF, não é contraditório com aquilo que eu decidia antes, porque nos outros processos houve a análise de prova comparativa com a DIPJ pela turma ordinária e aqui não, e eu não posso inovar isso em sede, essa análise de prova em sede em recurso especial, então, só para situar esse paralelo porque essas coisas sempre são confusas. Conselheira Lívia, depois conselheira André, por favor, conselheira Lívia. Eu só alterar, na verdade, o que eu quis dizer é não subsiste o despacho desses ordens, é feito o outro, então, se eu alterar, não subsiste o despacho o decisório que não homologa a compensação, que deixa de ter informação, isso te atende, não? Então, a minha mente está de baixo, já fala, eu só estou mandando o retorno porque o direito do editório não estou te ouvindo, André. Doutora Lívia, só um instantinho, deixa a doutora Edeli, a senhora fez uma pergunta, deixa a doutora Edeli responder e a senhora depois coloca, tá, para a gente organizar o debate, pode não, doutora Edeli, pode responder. Não atende porque substituir ato de não homologação por despacho decisório, não importa porque o não subsiste e continua. Então, o não subsiste está posto na emenda para dizer que rescinde-se o ato de não homologação e, por consequência, se estabelece, se restabelece o status quo de homologação da compensação. Aqui, o que se, o que, a decisão não está sendo no sentido de rescindir o ato de não homologação, está sendo de regularizar o processo administrativo, o exame de provas que o contribuinte está oferecendo, né, então, esse ato de não homologação, ele subsiste e a, a, o litígio, a divergência que está sendo posta é se ele pode ser discutido mediante a apresentação de provas outras, embora a DCTF não tenha sido retificada. Então, não, a gente não está decidindo a subsistência do ato de homologação. Lívia, doutora Lívia, depois doutora André, depois doutor Caio, por favor, doutora Lívia. Só para esclarecer, a circunstância de que ele, eu estou mandando retorno porque ele nunca foi analisado, está na emenda de baixo e é por isso que eu estou mandando retorno, nos outros casos eu não mandaria, como acompanho, né, a posição da doutora E. E eu acho que eu, talvez eu não tenha, não seja conseguindo me expressar, porque eu estou querendo dizer o que a doutora Lívia está dizendo. Agora, deve ser reformado, o despacho da história, enfim, mas eu aceito sugestões da emenda para dizer isso. Que eu acho que a gente está em linha, eu só estou com muito de falar. Vamos objetivar, temos ainda o doutor André, o doutor Caio e aí, doutora Lívia, a senhora responda então a doutora Lívia para a gente objetivar e posicionar o processo. Vamos lá. É retirar a primeira oração do parágrafo. Começar a partir de, a ausência de retificação não pode servir de óbito. Tudo bem? A senhora considere assim. Tá, ok. Doutor André e depois doutor Caio, por favor. A primeira observação é para reforçar o que a doutora Edeli colocou, realmente eu, a referência, até eu volto aqui, o 9101-004-877, que cita lá os excertos do 11-01-005-36, não entendia uma comunicação entre os presentes autos e o precedente. Então, eu acompanharia a relatora pelas conclusões, por entender que a situação que está devolvida é a questão de uma recusa da administração em estar apreciando documentação aprobatória apta a lastrear o direito preditório preteado, tá? Então, é isso. Desde tanto o acórdão da DRJ quanto o acórdão voluntário, eles se ativeram a uma questão formal da DCTF, né? Então, aqui me parece uma situação que não tem comunicação com essa do precedente. Então, assim, é a interpretação e por isso que acompanharia pelas conclusões. Uma outra observação é de respeito ao retorno dos autos. De fato, há que se retornar. Agora, eu não me lembro da gente já ter discutido se era DRF ou DRJ, mas aqui, no caso, quer dizer, eu tenho de uma maneira de outra, eu tenho um despacho eletrônico que ele é uma decisão administrativa, tá? Tem um despacho eletrônico proferido pela DRF, né? Tá? E aí, em face desse despacho eletrônico, quer dizer, o despacho eletrônico ele já faz, ainda que de uma maneira, vamos dizer ali, superficial, ele já faz um batimento em face de informações disponibilizadas nos sistemas de informação. A gente pode estar criticando, deveria ter um tratamento manual antes ou depois, né? Isso aí, mas assim, a questão é que há um despacho eletrônico que ele já faz esse, e se presta a essa tarefa, ele já faz esse batimento. E aí, efetivamente, a recusa em se apreciar a documentação apresentada, ela já, ela inicia pela DRJ. Quer dizer, eu tenho uma manifestação de conformidade, que aí ela já apresenta documentos, né? E aí, a primeira decisão administrativa, vamos dizer assim, que recusa essa apreciação não é o despacho decisório. É o acordo da DRJ. Então, é sobre esse aspecto que aí eu entenderia com a devida vênia, se, eu não me lembro se já houve uma discussão desses termos, e principalmente em se tratando de um despacho eletrônico, mas nesse caso aqui, não me parece razoável o retorno para a DRF. Aqui me parece que o retorno caberia à DRJ, que é realmente a primeira instância que recusou a apreciação dessa documentação probatória. Ok, doutor Caio, depois doutor Edeli. Vamos objetivar isso. Muito breve, tanto que quando eu levantei a mão o assunto, era só para esclarecer, acho que, doutora Lívia, eu concordo totalmente, acho que a grande questão é que, a questão é que você entende que a plausibilidade na tese da DIPJ, então é plausibilidade, certo, da DIPJ como instrumento de prova, isso foi afunilado indevidamente, então a emenda deveria só refletir não a tese, mas apenas a questão de que não foi devidamente processada as provas devendo, então era só isso, o sentido da emenda ser até a questão de provas e não a tese. Ok, doutor Edeli, depois a relatora fala. Hoje não, doutor Edeli. Nós já tivemos essa discussão do retorno, André, eu só estou tentando recuperar qual é o caso, que eu me lembro que, como a DRJ já havia negado a análise do crédito pelo mesmo motivo que não ter sido retificada a DCTF, então, ao invés de retornar para o colegiado ao CO, a gente retornou para a DRJ, o meu voto era por retornar para o DRJ, e houve uma discussão, a André advergiu, entendendo que deveria voltar para a DRF, porque já seria prática e, eventualmente, já liquidaria o litígio sem necessidade da DRJ solicitar uma diligência. Eu só não me lembro qual foi o resultado final, eu estou tentando resgatar aqui. Ok, doutora Lívia, depois o doutor Tozele, vamos encerrar. É, só, na verdade, quando eu disse, quando eu comecei falando não subscrever, subsiste o despacho decisório, eu estava cancelando o despacho decisório. A partir do momento que eu tiro essa frase, eu não estou cancelando o despacho decisório, ele subsiste, sim. E se ele subsiste, realmente eu tenho que determinar o retorno à DRJ. Porque, então, peço desculpas pela confusão, mas acho que o retorno aqui é, e se a DRJ entender, ela vai fazer a diligência, vai mandar para a DRF, enfim, mas, como o doutor André falou, eu não estou cancelando o despacho, e a doutora André, eu estou cancelando, subsiste o despacho decisório, e quem negou apreciar documento foi a DRJ. Então, esse é o ato que eu estou reformando, então, ele retorna à DRJ. Ok, doutor Tozzelli. Está com o microfone desligado, doutor Tozzelli. Desculpa, presidente, na verdade, eu concordo com a Ideli, na verdade, por quê? Porque você acaba indiretamente afastando o fundamento do despacho decisório, é como se um novo rito processual teria que começar. Então, você manda para a DRF, se a DRF já vê, já tem liquidez do crédito, já não precisa nem começar um contencioso novo, porque se você já passa para a DRJ, você parte da premissa que é válida a negativa da compensação pelo fundamento originário. E aí que eu acho que é o ponto que o colegiado está questionando, é começar de novo com os elementos probatórios dos autos. Se a DRF já, por si só, caracterizar que é um indébito passivo de compensação, não vai precisar fazer mais nada, já morre ali, entendeu? Então, mandar para a DRJ, a gente está partindo da premissa que já há contencioso quando nem poderia iniciar um novo contencioso a partir dos elementos probatórios. Eu concordo que essa é a grande problemática do rito processual inerente à compensação que precisaria ser melhor regulamentado, mas na ausência da regulamentação, quando você afasta o fundamento e volte para a DRF, dando ao contribuinte até o direito de sequer isso voltar a pingar em cima dele, entendeu? Por isso que eu acho que é a DRF que tem que ser feito retorno, sim. Doutora Adeli. Bem rapidamente, a gente não está afastando o fundamento do despacho decisório, o conselheiro Tozeri, a gente está aqui discutindo qual que é a prova que o contribuinte pode apresentar para legitimar um direito creditório que não foi reconhecido. A DRJ e a turma ordinária disseram que se ele não retificar a DCTF, não adianta ele trazer outra prova. E nós estamos reformando a proposta da conselheira relatora, com a qual eu concordo, é por reformar esse entendimento porque não é indispensável a retificação da DCTF. Ok, conselheira Lívia, e depois a gente encerra. A doutora Adeli falou já. Ok, então o doutor André como vota? Já votou, né? Acho que pode reiterar. Não, é porque a doutora Lívia, só para confirmar, me parece que ela mudou o encaminhamento para a DRJ, é isso mesmo? Não, então eu acompanho a relatora e pelas conclusões, por conta do precedente, mas aí cada interpretação é uma interpretação plausível, mas eu não acompanho, então seria pelas conclusões. Ok, conselheira Adeli, como vota? Com esses ajustes, acompanha a relatora, só estou tentando recuperar, se eu encontrar até o fim da votação, eu falo qual foi o caso em que a gente teve o debate. Vê se não foi o Peju. Conselheira Amélia? Eu acompanho pelas conclusões também. doutor Adeli, a senhora foi pelas conclusões? Só para eu... Tá. Doutora Viviane, como vota? Eu vou acompanhar pelas conclusões também, mesmo, do conselheiro André. Ok. Doutor Tozzelli, como vota? Com esclarecimentos, eu me curvo, realmente, a conclusão do doutor André, da doutora Adeli, acho que é DRJ mesmo, porque não houve retificação da DCTF mesmo. Então, eu acompanho pelas conclusões. Ok. Doutor Caio, como vota? Olha, eu acompanho integralmente. Ok. Doutora Adeli, quer falar? Pois não. Eu acompanho integralmente, não tenho nenhuma ressalva, minha única ressalva era a emenda. Ok. Eu acompanho a relatora pelas conclusões também. Então, a conclusão é a maioria do caso hoje não, doutora Lívia. Só queria saber o que eu preciso fazer no voto, que eu não sei se eu entendi. O doutor André, ele não concorda com a citação do voto. Se for só isso, eu tiro a citação do voto, porque isso era só um argumento a mais, mas eu posso tirar se for. É, a minha questão é exatamente o alinhamento do precedente, que eu estou alinhada com o doutor André. Para mim, esse precedente... Quem não foi pelas conclusões? concordar também, que eu não quero ficar mudando o voto, e mudar de quem acompanhou. Eu posso excluir a... doutor André, eu faço as observações, então, quem foi pelas conclusões, não concorda com a citação do precedente, é isso? É, o alinhamento do precedente é o caso concreto, não é isso, doutor André? Talvez o parágrafo para justificar as conclusões dos demais consoleiros seja só esse mesmo, três linhas só colocando. Exatamente. E a relatora continua com o voto original dela, com a convicção dela. Perfeito. É isso. Então, vamos para o... Bom, então foi por unanimidade, foi dado provimento, deixa eu ver aqui o resultado, só um instantinho. dá provimento com retorno do parcial, com retorno dos autos ADRJ, pelas conclusões doutor André, doutora Amélia, doutora Viviane, doutor Tozeli e eu, tá? E a conselheira vai colocar, então, as conclusões no voto dela, ok? Vamos passar, então, para o 61, que é de relatoria da doutora Edeli. a sorte está com a palavra, relatoria. Agora está na casa. Só a pregoando é o Ferte Verde e o interessado é a Fazenda Nacional. Então, aqui, Recurso Especial da Contribuinte contra a corda 1001626, que negou provimento ao recurso voluntário e trata-se de não homologação de compensação de crédito estimativa de IRPJ referente a dezembro de 2004, que teria sido recolhida maior, mas cujo pagamento estava integralmente vinculado ao correspondente débito declarado em DCTF. A autoridade de julgamento em primeira instância não conheceu da manifestação de conformidade porque a interessada se limitou a requerer o cancelamento do débito compensado, o julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência, o colegiado ao qual, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário porque a contribuinte se limitou a argumentar sobre o débito compensado. A contribuinte interpôs recurso, apontando o erro de fato na indicação do crédito, requerendo a discussão, a possibilidade de discutir esse pedido de cancelamento do débito compensado. A contribuinte diz que os débitos simplesmente já estão extintos ou inexistem e a decompia nula, não pode prevalecer nem o crédito a linha inerente nem os débitos a conta de emergência. sobre a possibilidade da RRJ e CAR que analisarem os pedidos de cancelamento, discorre sobre o cabelo da manifestação de inconformidade contra a não homologação para sustentar a legitimidade do direito do Estado, quanto para sustentar a improcedência do débito e invoca o estrutural normativo, expõe motivos pelos quais os débitos serem inexistentes. Deixa eu ver. Os autos foram para a PFN que defende que a competência para apreciar a matéria de idade não foi definida regimentalmente para o contencioso, mas apenas as DRFs. Então, voto, matéria já conhecida, divergência não foi questionada, mas está demonstrada. A questão posta foi recentemente apreciada nesse colegiado, acordam 4767, onde eu faço todo aquele exame da legislação. Então, o 4767 contou com a... Deixa eu ver. Eu não transcribi para os cinco. Teve a divergência do conselheiro André na época o conselheiro Dornelas é que compunha como suplente o colegiado. Então, é a discussão, eu acho que ela pode ser nova para o Tozele, né, conselheiro Tozele. É a discussão quanto à possibilidade de se discutir no contencioso administrativo, não só o direito creditório, mas também o débito que foi informado em DECOMP. Quer dizer, o contribuinte pode se contrapor a um ato de não homologação, afirmando que o direito creditório existe ou que o débito não existe. Ele errou eventualmente. Então, se invoca nessas circunstâncias em regra, aquelas regras das instruções normativas, no sentido de que ele tem que pedir o cancelamento antes da decisão da DECOMP. E a construção que eu faço é que existe, sim, essa exigência para que ele cancele espontaneamente o débito. Se ele, assim, não fizer até a data do despacho decisório, ele deve pleitear administrativamente o cancelamento com as provas no curso do contencioso. O fato dele poder cancelar antecipadamente de forma espontânea não o impede de, depois do despacho decisório, pleitear esse cancelamento em sede de contencioso administrativo. Isso porque quando a legislação autoriza, permite a interposição de recursos administrativos aqui do contencioso especializado contra o ato de não homologação, ela não limita essa discussão ao reconhecimento do direito creditório. E eu compreendo o ato de não homologação como um ato complexo, que nega a existência do direito ou nega a possibilidade de compensação daquele débito ou reconhece a confissão feita pelo contribuinte em relação àquele débito e o submete à cobrança. Então, por entender o ato complexo, eu admito que ele seja discutido, que o débito também seja discutido no contencioso administrativo inaugurado pela manifestação de inconformidade contra o ato de não homologação. Então, é essa construção que eu faço nesse voto que já foi apresentado e acolhido por maioria aqui no colegiado. Então, passado o voto, eu concluo a semelhança daquele caso. Aqui também a contribuinte pleiteia o conhecimento e o procedimento de recurso especial para cancelamento dos débitos compensados, só que em sede de recurso especial, a divergência está posta, ninguém analisou esse pedido de cancelamento de débito dele e ele pede aqui que o débito seja cancelado, isso eu não posso fazer, ausente manifestação das instâncias administrativas precedentes acerca das alegações, não é possível nessa instância especial decidir essa questão, então, solucionado o decídio de jurisprudencial suscitado, o acordo recorrido deve ser reformado em suas premissas de decisão com consequente retorno dos autos para manifestação acerca do mérito da defesa em relação à inexistência do débito compensado, contudo, considerando que o Poder Jogal da COE endossou a negativa de competência antes deduzida pelo apagador de primeira instância, a esta devem ser remetidos os autos para apreciação das alegações do contribuinte, quer dizer, a negativa de apreciação já vem desde a DMJ e por isso do provimento parcial com retorno à DRJ. Ok, conselheiro André, como vota? Só um instante, senhor presidente, eu estou vendo a admissibilidade porque tem um... deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. Acho que o primeiro paradigma aqui é o Santander que o 301 pela emenda e aí vendo o voto eu estou tendo dificuldade. Ele até fala que se o contribuinte apresenta pedido de cancelamento a autoridade fiscal ela deve receber como revisão de ofício, quer dizer, sai fora do PAF, entendeu? Não é PAF, né? E por esse primeiro aqui eu não conseguiria conhecer, tá? Agora eu tenho que ver o segundo. Eu preciso de um minutinho aqui. O senhor gostaria de uma vista de mesa para a gente poder dar continuidade? O senhor prefere? Eu prefiro... Não, não sei. É dois minutos? Dois minutos eu posso tentar. Dois minutos, dois minutos então. Porque senão fica muito, muito, né? Corrido, não sei. Se o senhor preferir eu só fico à vontade. Qualquer coisa o senhor me fala. Vou lhe dar dois minutos então, tá? Ok. Ok? Ok? Ok. Tá, Iná? Pode interromper a gravação. Pode interromper a gravação. Ok. Ok.